4, 3, 2, 1, saímos! Vamos para o 0 a 100 com o Peugeot 208 Stile 1.0 manual, hein pessoal? Então vamos lá, o 0 a 100 desse carro oficial é 13 segundos, 13.4, então vamos chegar aí praticamente agora aos 90 e praticamente chegando aos 100 km por hora agora em 17.8 segundos de 0 a 100 aqui com 208 Stile 1.0 Eita porra! Você é o bichão mesmo, hein doido?